Eu quero ir para a farmacia, para o meu tempo de ouvir, se eu é só descansar, porque eu quero fazer tudo aquilo que eu puder, e conseguir o ar, ou chegar o propósito. Quero ver o que é que está na residência da Câmara, que eu te ir para o Brasil, que eu vou deixar a sua, que eu não quero. Fazer taxa não me assinaria, para passar na frente, a burocracia e eu quero, ser um empresário virtual, uma jogada, para cobrar para a tapa, a porta da pavada. Fazer taxa não me assinaria, para passar na frente, a burocracia e eu quero. Fazer taxa não me assinaria, para passar na frente, a burocracia e eu quero. Fazer taxa não me assinaria, para passar na frente, a burocracia e eu quero. Sem mais me dar, uma cabeça Cê não me engano, só sozou, não sozou Não vi a ideia de a pista Tô a força, não vai, não vai Está a força, não vai continuar Não vai ser, não vai, não vai ser Fui, não vai, não vai, não vai Cô a força, não vai ficar com o tempo Não vai ter o tempo, não vai ter o tempo Tchau. Tchau, tchau.